Música Após 30 anos de sucesso em Bitinga, Popai Lanches mudou e ampliou suas instalações. E a expansão foi com estilo. Agora, em um espaço impecável, a lanchonete de lanche mais saboroso da cidade oferece ambiente aberto e fechado. Tá bem assim, tá bem gostoso o ambiente, fica assim no ar livre, bem legal. Excelente, bem aconchegante e tal. Eu gostei, ficou bem legal, um lugar tranquilo, ficou bem aconchegante. Vai voltar mais vezes? Sim, com certeza. Eu não queria sair de onde eu estava para qualquer ponto. Aí, quando desocupou esse lugar aqui, me chamou a atenção. Então, aí eu comecei a batalhar, a buscar, não sei o que, e foi se realizando o sonho. Localizado no prédio da antiga G.R.A., Popai agora oferece também atendimento diurno com café da manhã e almoço, além de oferecer deliciosos doces. Foi um sucesso a inauguração, graças a Deus. Fui perguntando para cada um a opinião, gostaram muito. Aqui, o ambiente interno, onde tem uma televisão, se a pessoa quer distrair, se ele quer ficar ao ar livre ali fora, ele pode ficar mais à vontade. Sempre inovador, o proprietário ainda criou um espaço de distração para as crianças, composto por amarelinha, lousa, mesa e cadeiras para recriação. Tem mãe ali que falou que a filha deu um sossego para ela comer o lanche, que ficou brincando ali no espaço Kids, e foi uma beleza. Com a nova estrutura, o cardápio terá novas opções também. Agora, aqui, como o espaço físico é muito maior, a instalação muito boa, nós aumentamos o nosso cardápio. Nós servimos porções diversas, pratos executivos, carne a bafo e os lanches que são os melhores desde 1984. OSNI destaca ainda o Disque Entrega, que através do número 3342 4437, qualquer item do cardápio pode ser solicitado. Nós vamos entregar na sua casa, no seu trabalho. Com 30 anos de experiência, as novas instalações são mais que um sonho. São motivos de agradecimento. É gratificante nós batalharmos e lutarmos por essa ampliação, porque a gratidão do nosso cliente é muito grande. Então, são clientes fiéis mesmo. E outros que, por um motivo ou outro, tinham deixado de frequentar com muita fidelidade a nossa casa, estão voltando. Obrigado. 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 Obrigado.